E caçar, não abandonar que tem futuro não. Pega uma noite de sono, perna morta, um serviço pra fazer no outro dia não tem futuro, um saco de vitamina todo meu, um pacote, não dá, não dá, melhor criar um poico, né? Aí tem um inferno do tal de um grupo, de um pinhão que fica enchendo o saco. Fosse pro mato essa noite, não sei o que, né? Aquela frescura do caralho, perguntando se o cara pegou bici, o carcorrador, né? O cara vai falar em carcorro perto de uma hora, vai arrumar um problema. Hein? Né? É, as peças aí, ó. Oh, minha nossa senhora. É, obrigado por dar muita paciência ao outro. É, matando o público no outro. Aí tem um tal de um, tem um tal de um, tem que comprar um remédio pra eles caçarem, uma vitamina. Pujoso. Não, não caça não. O que é que tu acha? Hein? Hein? Olha, olha. Matando pudinha. Olha, olha. Olha, olha o outro lá na frente, ó. E isso é pra quem deu o que fazer. É. Pra vagabunda. Pra vagabunda. É. Nem maconheiro que é um serviço dele. É que só. Ele tá doido. Hein? Aí vendei maconha que dá dinheiro. Gastando gasolina. Gastando gasolina. Botando em moto. Botando em moto. Relando o pé na moto. É. Se arriscando a... Ficar sem a moto. Sem a moto. Pelo amor de Deus. Uma cobra mordendo o pé do cabra. Tá arriscando a vida de tudo, homem. É. Pela caridade. É a marionagem que ela tá me lembrando de uma vez. Pela boca dele. Eita, velho. Poxa, só deixa ele parado aí. Levanta a sua ponta da rede, ó. Levanta aí. É. É. Vai. Vai. Bota a rede, relaxa, relaxa. Ele vai cair. Balança. Ele cai com a balança. Eita, na rua, tenho aí. E vai-se embora. Vai cair. Eita, putaria da peste. Eita, putaria da peste. Rapaz, não, não tem condição, não, bicho. Eita, putaria. Eita, putaria. Eita, putaria. Tchau.